Antigamente pessoal, eu jogava bola ali quando eu tinha 21 anos, 22 anos, aquela ali ó, era um quadro ali ó, Ok Pedro, vem cá Pedro, meu cara, Caleb ó, ó a chicleta ali ó, Aquela quadra ali tinha, era só um campo de terrão, Ali onde tem aquela bancada ali, Era quadrinha de jogar, porque ali já existia, Ali passava ali, antigamente Caleb passava ali ó, Por dentro, era até perigoso, tinha um cara morto ali antigamente, Enfim né, um cara morto? É, não tinha aquela pista de skate ali, Aqui tinha outra passagem aqui, Isso aqui era muito perigoso, Aqui em Planaltinho, O que tinha papai, que era assim perigoso? É perigoso, os caras assaltavam, roubavam, Entendeu? Aí, À noite Caleb, não podia passar ninguém ali, De vez em quando tinha uns mortos aqui, Aí até que melhorou, construiu bonitinho, Tem essa pista de skate aqui, que não tinha, Essa pista de skate aqui ó, Grandona, E nem aquelas outras lá, Aí tá tudo sossegado agora, tudo bacana, Eu vim trazer o menino aqui hoje Já tinha aquela né papai?